Rio Gorutuba, o rio que divide Nova Porteirinha e Janaúba, possui histórias de lazer e cultura na Serra Geral. Vem sendo preservado através da terceira etapa da limpeza do rio, entre os bairros Barbosa e Santa Terezinha. Realizado pela Prefeitura de Janaúba, uma importante ação de preservação do meio ambiente e a valorização do patrimônio natural, que é de grande importância para a história gorutubana. O William é morador das proximidades do rio Gorutuba e nos relata a importância da limpeza realizada pela Prefeitura. Era bem sujo, viu? Estava bem feio. Feio bastante mesmo. Estava muito feio. Tinha muita taboa? Muita taboa, tudo tampado de mato. Não tinha nem como entrar dentro da água, não. Porque estava bem sujo mesmo. Acha que essa limpeza foi importante para o meio ambiente, para a cidade? Com certeza, foi muito importante. Para nós, que moram aqui, para a cidade, é muito bom. Aqui é uma vida, né? Para nós aqui é uma riqueza. Essa terceira etapa da limpeza do rio Gorutuba também contempla manutenção em locais que já foram limpos, mas que com o decorrer do tempo houve crescimento do mato e da taboa em meio ao rio. Foram utilizados maquinário especializado, além da realização de estudos sobre os processos corretos, para que o serviço fosse feito de forma que não prejudique o meio ambiente e o leito do rio. A limpeza do rio Gorutuba contribui ativamente para a melhoria da qualidade de vida dos moradores que vivem às margens do rio, além de tornar o espaço limpo, valorizando o lazer e o serviço das lavadeiras que fazem uso do local para realizarem os seus trabalhos. É muito importante, né? Que tem as lavadoras de roupa aqui, né? É que é um lugar bom demais para a gente curtir no final de semana, né? Tomar uma cervejinha, alguma coisa, um churrasquinho. É bom demais aqui. Ajudou as lavadeiras que fazem uso do rio Gorutuba? Sim. Isso foi ótimo demais para elas aqui, que sempre a taboa aqui, né? Sempre suja, aí o rio ali fica sujo. A gente nem como ter o espaço para elas lavar as roupas. Agora, com o rio Gorutuba limpo, a população pode usufruir dos benefícios naturais que tanto os ajudam no dia a dia. É necessário a preservação do rio Gorutuba, tanto por parte da população, quanto por parte do poder público, evitando a proliferação de taboas e outros tipos de matos que podem crescer dentro do rio. Em contato com a prefeitura, eles nos informaram que ainda não se sabe até onde vai a limpeza, devido à dificuldade de acesso da máquina aqui no rio Gorutuba. Sempre foi sujo aqui, às vezes ninguém enxergava nem o leite do rio aqui, mas agora ficou bacana demais. A água agora está mais limpa? Está limpinha aqui. Está limpinha aqui.